Muito bem, ladies and gentlemen, temos aqui mais um react pra você que acompanha o canal do PSQ no YouTube. Robson Grossman do site robsongrossman.com, o arroba vini underline lorenzi, vinicius lorenzi e eu, arroba sargento hamster ricardo prado, assistimos o último capítulo da novela Poliana Moça. Confira agora o resultado desta porcaria assinada pela Iris Abravanel com os comentários do time do PSQ. Exibindo o que de melhor aconteceu no capítulo anterior. Nada. Eu só te tratei como eu gostaria que fosse tratado se estivesse no seu lugar. Eu sou o Jesus. Ah, lembra, Vinicius, o Waldis nem... Ah, esse filho da puta aí, né? A pula, Bertor, pelo amor de suete. Porra, isso aí é o café da manhã dos caras, eu pensei que era o almoço. É o café da manhã dos campeões. Você precisa ir logo no hospital ver isso, tia. Eu vou. Aliás, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Tô grávida. Tô grávida. Roteiro previsível. Só pra avisar o Vinicius que aquele ali é o robô. Ah, isso que eu ia perguntar a ele, né? O povozão. Ah, esse que é o exterminador de putões, né? Ah, nós. Nós. Nós vamos ser nós. Ué, porque o cara achava que não era ele? TV Cruji. É, pior que lembrou isso mesmo. Que é a psiqueira no astrólogo. Ele tem cara daqueles piados que participam das reportagens da Record sobre filmes de terror e afins. Pra dar dicas de maquiagem, se tiver interesse, corre lá no meu canal e se inscreve. Eu vou deixar nos comentários depois. E você, Mário? Não. Que Mário. Agora eu tô muito focado nos games, que sempre foi uma coisa muito importante na minha vida. Eu tô muito focado nos games. Ah, vá, merda. É o futuro Stoller. Ele vai ter burnout tentando jogar. Bom, pra quem não sabe, eu fui o primeiro a sair do canal pra me dedicar ao meu grande sonho, que é ser jogador de futebol. Ah, vá se fuder. Não, não. Pelo amor de Deus. Foi esse tupetinho de emo. Tá passando, tá se dedicando muito tempo a jogar videogame e o outro acha que vai ser jogador de futebol. Só faltou o Vinicius nessa turma aí. Falar, eu sou o narrador. Gabelor, que bom que a amizade de vocês nunca acabou. Não, é galera, não mesmo. É pelo contrário, né? A gente tá mais unido do que... Não, é que na realidade a gente é que nem o Pink Floyd. A gente se odeia. A gente tá junto só pra tocar e ganhar grana. A gente tá namorando. Até uma criança tem namorado que nisso não tem. Exato. É, na verdade. O que? Viviam chupando vocês? Eu ia falar a mesma coisa. E essa propaganda do Xbox. Ah, Nareboa. Nossa, que frase... É, tudo que tem, né, mulher? Que frase mais natural, né? É uma coisa que todo mundo fala no dia a dia. Vocês não têm experiência nesse jogo? Claro, só vê. Vocês não têm grande experiência com esse jogo, não. Grande experiência com esse jogo? O menos que o prato tava divino. Que maravilha. Muito obrigado. Tô fazendo com restos e cadáveres que eu tenho no porão. Que eu saiba se come a comida, não o prato. Mas tudo bem. Não tem problema. Isso doeu até no meu rim aqui. É que nem... Mas Vinicius, você tem que entender que isso é uma expressão. É uma coisa quando os caras dizem... Ah, eles sentaram a mesa. Na verdade, eles estão sentados na cadeira. Na cadeira. Não. Um gajo. A gente fica fazendo assim... Se eu sou filha da puta, você tá há 20 anos no Brasil e ainda fala gajo. Tá, mas me diz uma coisa. Ele é português. O ator é português mesmo? Ou ele tá imitando só? Não, ele... Tá sendo um preconceituoso só. Eu tenho muito orgulho de ti, apesar de tu ser esp... É um português mandando num negro, né? Vocês verem como é que é a coisa. Não mudou muito de lá pra cá, né? Exato. Cadê a representatividade? A representatividade você só acha em novela da Globo. Eu tô tão radiante. Sério? Tudo isso? É, sério. Tá mais linda do que você já é. Meninas, desculpe interromper, mas eu trago... Sempre tem que ter uma empata foda. Alerta de piada apressada. Alerta de piada apressada. Realmente essa novela é a mais mentirosa que tem, né? Porque já é difícil mulher gostar de jogar videogame. Quem dera criar um jogo. Nossa, que startup legal essa pra trabalhar, né? Todo mundo se ama, ninguém briga com ninguém. Não dão canecada. Né? Sem canecada. E aí nós do PSQ que a gente se ama espiritualmente. As mil maravilhas. O esporro, ele serve para nos tirar da nossa zona de conforto. E digo mais, se o PSQ que tivesse uma sede física, seria igual a esse lugar. Será? Não, na verdade seria igual a esse lugar. É. Ah, afinal... Não, não, não. Ah, esse filho da puta tá na cadeia! Me conta aí. Que nem o cara preso, ele para de falar sozinho. Não! O que que ele tá armando? Duas fotos. Cara, esse cara tem uma cara de pistolista, daqueles que me nojam só de olhar. Ele parece o Túlio, o namorado da Fátima. O SBT, ou a Iris, ou a Bravanel, os caras são tão lazarentos que eles pegam ideias que deram errado em outros canais e reproduzem nas novelas dele. Por exemplo, essa história de ter startup, não sei o que, era daquela novela que flopou na Globo, Geração Brasil. Quem é que subiu no palco que eu não vi? Ah, o robôzão, o exterminador de putões. É o boneco de crash test, aí. Cara, seria muito legal se acontecesse que nem no Robocop 2, que o robô fodão tá no palco, daí o Robocop não quer nem saber, já chega com uma dose metendo bala. Só que ia acontecer se isso com o putão. O ser humano te oferece algo de muito valor, sabe? Alguma coisa que você queira muito. Tá. Mas em troca você tem que causar um mal pra essa pessoa, ou prejudicar qualquer outra pessoa. O que que você faria? Depende se ele der o cu. Vai fazer mal. Vai doer. E é valioso. No amor incondicional. Afinal, é o amor que nos transforma. Pular créditos. Ai, eu vou chorar aqui. Tô muito emocionado. Fiz bem em colocar o Sérgio como porta-voz da Starship, né? Ele é muito carismático. Nossa. Uau. Nossa, eu fiquei contagiado com o carisma. Sério, esse ator, ele tá no modo automático. Ele realmente não aguenta mais atuar nessa novela. Também vai poder contribuir muito pra humanidade. Qualquer coisa que um ser humano fizer pra ele, vai ser imediatamente perdoado. Ele sempre vai agir com paciência e com gentileza. Ou seja, ele é um escravo perfeito. Parece eu me humilhando pra certas pessoas. Qual a diferença é que você não vai contribuir em nada com a humanidade, né? Tá querendo contar alguma coisa pra gente, Vinícius? Não, eu sou uma merda que tá andando por aí. Não contribuo merda nenhum. Se essa novela fosse real, já tinha, acho que uns 300 países tentando roubar o Pinocchio. Porém, Deus também é misericordioso. E agora virou panfretagem, hein? Ah, logo você vai ter a sua resposta, velho. Isso não precisa mudar. É, vai descobrir em loco. Essa mulher tem uma boca meio grande, né? Talvez ela é boa de tocar gaita. Sentindo tesão por uma velha. E como eu cheguei a ver. ...o dia-a-dia do BenTV e vocês interagindo com a câmera. Dia-a-dia do BenTV? Dia-a-dia do quê? Víteu com... Edição de vídeo. Vamos editar? Primeira lição. Aguentar editar o Ivan. No Gui que indica. Se você aguentar, você pode editar qualquer coisa. Inclusive, Robson, você ainda tem aquele print dele fazendo aquela cara, assim... Tipo, como se ele estivesse beijando o maior saco do mundo. Sim. Pois é, né? Onde já se viu quem quer ter dinheiro e fama, né? Chupa o pau dele de uma vez. Cara, é só o Minho ou ele tem um relógio pendurado no pescoço? Nem acredito que meu canal possa ser indicado a melhor do ano. É claro, você é mulher. Você pode fazer um vídeo falando assim... Vai ter um milhão de visualizações. Bom, pessoal. E agora chegou o momento que todos estavam esperando. Eu, como representante da televisão, fique anunciando... Cara, essa é a camiseta mais lúdica que eu já vi na minha vida. Lúdica. Parou de dizer ridícula. Ele é tipo aquele cara do acampamento legal que tinha a roupa mais ridícula do mundo. Parece um figurino de personagem secundário do castelo Rá-Tim-Bum. Exatamente. Nem parece o mesmo look aqui antes. É porque ele é um sociopata. Eu nem sei o que falar. Bom, primeiramente eu quero agradecer... Eu não vou falar nada, te mando, daí ele só pega o prêmio e vai embora. Eu nem sei o que falar. Um abraço pra não sei quem, mas não sei quem, mas não sei quem. Ora isso, porque eu não sabia o que ia falar. E essa música erótica. Pô, mas que almoço é esse? Os caras lamberam o prato. Os pratos todos vazios. E esse suco horrível aí de caju, sei lá. Tá faltando... Decoração? Exatamente. Tá faltando decoração nessa casa? Essa casa é mais decorada que eu já vi a vida. É, eu acho que não tem mais onde botar a decoração aí, né? A vila do Miguelito aí. É. Coisa mais fake do mundo. A vila generosa. A dona redonda, hein? O filha da puta tá preso, não pode ser ele mesmo. Mas e aí, Orlando? Mas é isso que torna o negócio mais ridículo aí, né? A gente se conheceu no... Agora contigo, tá? É, eu acho que a Iris, ela definitivamente... Cheirou meia como escreveu isso. Ah, boa ideia. Vem cá. Vem cá, filha! Isso, vamos todo mundo tirar uma casquinha. E a outra... Mas quantas filhas esse cara tem? Tá de volta, eu é com a gente. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Um cara de quem tá sobrando ali. Eu não perderia essa formatura por nada. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Olá, tudo bem? Obrigada pela presença de todos vocês. Olá, tudo bem? Boa noite, uma sorte. Um bando de... Dildos ali no... No púlpito dela. Nem na festa o cara tira... A boina, né? A porra da boina. É a marca registrada. A ex do Roberto Carlos, aí. Coitada, não aguento mais isso. Parabéns aos irmãos da escola João Goulart. Essa mulher não tá meio velha pra se formar, não? Vocês já perceberam que não aconteceu absolutamente nada de emocionante no último capítulo até agora? Nada. De regra, as coisas emocionantes acontecem no penúltimo capítulo. Daí no último tem que ter um fechamento com um final feliz pra todo mundo. Esses mais bonitões, eles estão pra quem? Esses mais bonitões, você põe na frente. Os cagados, você põe tudo. Exato. É, esse é o negócio... A propaganda é uma do negócio, né? Ah, aquela menina que não se entende nada do que ela fala, Vinicius. Pra mim já tá valendo a pena só por causa dos docinhos aqui. Que... Parece uma trilhadeira falando. Não, 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 não. Trilhadeira. Cara, quem que ama um colégio? Ah, fala a verdade, Robson. Confesso, você amava o Silveira da Mota. Antes de dar continuidade à colação... Antes de dar... Como é que ele morreu? Eu acho que ele morreu de Covid. Só que na série tinha outro nome. E cara, eu acabei de lembrar uma coisa perturbadora. Porque eu li alguma coisa do tipo... Ah, o personagem morreu na novela. Mas o ator vai aparecer no capítulo final, não sei o que. Como um espírito que vai ajudar a ex-mulher dele a dar a luz. Ou seja, o espírito se conformou em outro cara tá comendo a mulher dele. Mais uma referência que estão puxando de filmes, né? Além da Eternidade, com Richard Dreyfuss e Holly Hunter. Que a Poliana... A Poliana já é uma chupinhação. Era tipo o que o Alex é hoje, entendeu, Ricardo? Gordo. Esse é o episódio mais entediante do mundo. A colação de velcro. Eu tenho um sentimento. Eu lembro da música que fizeram em homenagem a minha cidade aqui. Tu é gay que eu sei. Não, não. É do próprio... Dessa própria música mesmo. Eles homenagearam todos os bairros da cidade. Minha primeira festa. O cara mora numa caverna. Isso porque ele não viu as festas do PSQ. Alô, Lago da Horde. Estaremos de volta. Não sei quando nós estaremos. Eu achei incrível nas festas que, não importa o quão alta a música esteja, todo mundo consegue ouvir. Boa noite a todos. Pra quem não me conhece, eu sou o Renato, professor de música. Pra você ver como essa novela é mentirosa, né? O cara é professor e só fala boa noite a todos. Não fala boa noite a todos. Todas. Som na caixa, DJ. Som na caixa, DJ. Vai, DJ Cassino. É isso aí, PCT. Som na caixa, DJ. Mas que desgraça é essa? Eu tô sentindo um... Auto-tune. Meu Deus, é uma música anti-bullying. Eu tava achando que esse era o clipe de encerramento. Eu tava na esperança que fosse também. Ah é, porque tem o Pinóquio do mal também. E agora é a parte que você vai me transformar em humano, Tânia. Antes disso, a gente precisa... Ai que burro, dá zero pra ele. Olha a cara de derrame que o cara fez. Olha, eu até que eu tô um pouco enjoado. O que que o cara tá fazendo nessa cara? Ó. Vocês não sentiam! Meu Deus. Ah, elas não sabiam ainda. Ainda dá tempo de abortar. Não, é verdade isso, Arthur. Que merda. Mano, o cara não tá nem um pouco animado com esse pai. É, eu percebi isso desde o começo, cara. Melhor personagem. Lembra aquela hora do nós, não sei o que. Burn, baby, burn. Discover Inferno. Cara, cadê o sertanojo aí? As merda que os adolescentes escutam hoje em dia aí? Não, isso daí seria na outra novela. Aquela que tá passando no SPT lá. A Terra e... Terra e MST. A gente tenta celebrar. A gente acabou. Celebrate, come on. Mas legal ainda vai ser quando vocês se formarem na faculdade. Que vocês, de uma hora pra outra, vão deixar de ser estudante pra virar desempregado. Vão passar em questão de minutos de futuro do país pra problema social. Isso aí tem certeza que é professor de música? Isso aí é bicheiro. Qual? Essa música é aquela lá quando os Santos marcham. Obrigada, Renato. Mas, e você? Como tá? Eu? Eu continuo com o eterno romântico de sempre. Eu sou um alcoólatra. 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 Eu perguntei profissionalmente, Renato. Nossa, graça. Que isso, Napoleão Dynamite. Esse aqui é o professor Pierre francês. Ele dá aula na mesma universidade que eu. Nossa, que original. Um francês chamado Pierre, Vinícius. O cara tá tão desesperado que ele tá tentando comer qualquer pessoa. Exato. Daqui a pouco ele vai chegar na... Eu acho que nessa festa você tinha que tocar MC Pipoquinha, hein? Que isso? Solo de baixo, olha lá. Um oferecimento da banda Cause for Effects. O que que é isso? É, lâmpada de Natal, conhece? Pisca, pisca. Mira-me, verga. A grande revelação é que a Poliana vai sumir. Porque no fim ela era um anjo esse tempo todo. Parabéns, que brega. Você fez tudo isso sozinho? Nossa. Eu tive uma ajudinha, sabe? É. Você aí, gostou? Foi a galera do SBT que fez. Eu amei. E você sempre foi a menina da minha vida. Não. Isso significa que a mulher da vida dele ainda vai vir. Eu acho que essa cena tá um pouquinho arrastada. É. É a escola João Kleber de criação de cidadão. É o negócio desse idiota aqui soltando o bolho. Ai, 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 ai. Pensei que ele ia dar uma de DJ André Marques Largue esse francês aí Afinal ele não é chegado em banho Eles estão numa sucata Numa mecânica Estão puxando referência de outra novela A Rainha da Sucata Lembra que o que ele falou Ela tá lá fora disfarçando de policial Que belo disfarce de policial Um colete que parece de gerente do Bavaresco Só que com um adesivo Do Brasão de São Paulo Tá, mas até o robô mal Vai se fuder, normalmente isso não acontece Pode ficar com a lata velha Mano, olha esse trono Desmanche do rádio Você vê que essa é uma festa inclusiva Porque ali atrás tem um arco-íris LGBT A gente vai dançar A gente vai dançar, né? Imagina se alguém falasse Eu achei que ele era viado Um casal tão lindo Pra um peito de novo Ah, pai Mentirosa Essa mulher pra ela Falava isso sobre mim e a minha ex Lindo o seu vestido, hein, Celeste? Tá muito bonita Que mulher falsa É, não, tudo pra ela é lindo Será que se essa mulher ouvisse o nosso podcast Ela ia falar o quê? Ela ia falar assim Ahn... Vocês são bem criativos, né? Não É, ela ia achar um jeito de elogiar a gente Mas falsamente O cara tá mó cavalo Ele tá puto da cara Porque vai ser pai Eles ainda estão assaltando os dois Ai, que bonito, né? Roubando Então foram vocês Não, foi a tua mãe Eu sou tão benevolente Que eu não vou fazer nada E agora, senhoras e senhores John Larkin, o Scatman Vamos abrir o Mocha aí, galera Eu não aguento mais nem um minuto e meio Mas esse foi um final totalmente bunda mole Nem que eu ouvi tanto autotune na minha vida Ah, cultivar a puta Cara, definitivamente isso não Não pareceu um último episódio É, eu acho que a Iris Além de não saber fazer a novela Durante a novela mesmo Ela não sabe fazer um final decente também Olha, isso foi bem broxante Porque naquele episódio aleatório Que a gente escolheu A gente achou coisas bem mais engraçadas Não, e eu falei aquele negócio lá Da mulher que ia dar a luz e não sei o quê Mas aquele ali era o último episódio Então não teve essa cena Será que era muito polêmica? Não sei, isso Eu sou louco É Mar... Aqui, ó Quer ver? Hum... Marcelo morreu mesmo em Poliana Moça? O personagem deve ressurgir no final da novela A morte de Marcelo Murilo César em Poliana Moça Pegou o público de surpresa O professor teve um final trágico Após contrair o misterioso heptavírus Deixando Luísa, Thaís Melchior Devastada Mas será que ele morreu mesmo? Após sofrer um acidente e quase ser morto Pelos comparsas de Roger, Otávio Martins O mocinho acabou sucumbindo para a doença Com direito à declaração amada E um enterro muito triste Ainda bem, né? Porque se fosse um enterro muito feliz Ia ser estranho A tragédia mudou a vida de muitos personagens Na novela do SBT Entretanto, Marcelo ainda vai aparecer Na reta final da produção Revira a volta Com o fim de seu grande amor Luísa sofreu muito A tia de Poliana, Sofia Valverde Não esperou a perda Mas tentou recomeçar sua vida Com a ajuda da sobrinha e dos amigos Em meio a essa caminhada Ela se lembrou do conselho que recebeu De Marcelo antes de sua morte Ser feliz e viver um novo amor Cara, quem que tá morrendo E fala pra mulher Vai viver um novo amor O professor fez a amada Prometer que seguiria em frente O tempo passa E felizmente Luísa começa a reagir Na reta final de Poliana Moça herdeira finalmente Começa a namorar e se casa com o Otto Tá, o Dalton V Cena emocionante E será justamente nos últimos capítulos da novela Que Marcelo deve reaparecer Ao começar a namorar Otto Luísa vai realizar o seu sonho de engravidar A gravidez, porém, não será fácil Após passar por muitas dificuldades A mocinha fica pronta para dar a luz Nessa hora, Marcelo ressurge Pronta pra dar É Marcelo ressurge como espírito Para assistir ao parto da sua esposa O professor volta do além Para acompanhar o momento E mandar boas energias para a amada Em uma cena emocionante O bebê de Otto e Luísa Nasce com o apoio do rapaz Esse será um dos sinais felizes Da novela Poliana Moça Que não aconteceu E daí, olha o comentário Dessa demente Que deixa Poliana Moça Continuar assim Porque É assim A Iris Abravanel fala assim Ah, eu quero que a novela continue E daí ela continua sozinha Sem ela precisar escrever nada, né Tem vida própria Falou que ainda não foi definido O que irá substituir a Poliana Moça? Na verdade Já foi Tem uma porcaria É Que eu assisti uns pedaços aí Para ver se Valia a pena zoar Mas ela é tão merda Que nem para isso, certo? O autor que faz o Romeu é péssimo O meu veredito é o seguinte O SBT Ele tem potencial Para investir em vários Segmentos Mas a teledramaturgia Com certeza Não é um deles Muito bem Esse foi mais um React Aqui no canal Produções Sem Qualidade Para você que ficou ligado com a gente Um grande abraço E até a próxima